Música Tá voltando? Opa! Eee! Tá voltando aí! Eu quero registrar que eu observei aqui na mesa que cada um ia montando aqui o seu montinho, né? Ia montar o seu montinho, né? Dá mais uma... É, carnaval na Vale TV Estação Hamburgo de carnaval Bom demais! Segunda-feira tem mais, hein? Olha só, Dejair Cúmena e Aradiz Gros Aradiz Gros, grande atriz da cidade de Novo Muro, Dejair esse grande mestre das artes aí também, gravando o filme fazendo figuração no filme O Avental Rosa com direção do Jaime Monjardim e estão aí ligados conosco também E o Gago, o grande Gago o nosso Gago lá do Bar do Gago botou aqui um comentário aqui, ó Aí, ó Didi, que tá imitando o mestre da bateria Alô, bateria! Alô, bateria! Então tá um abraço pro Gago aí o Ben-Ur Silva também tá lá na na fila nova lá assistindo o programa um abração pra todo mundo Um abraço pro Dejair Cúmenan que faz um tempo que nós não conversamos pessoalmente nós ainda vamos tomar o nosso café eu e o Dejair daqui a dia e ir pra Aradis Grês também e são duas pessoas aí que a gente acompanha bastante tempo o trabalho e que conversamos bastante então um abraço pros dois Tá bom como no carnaval a gente não vai falar muito de política né? mas aqui, ó Rodrigo Estefan hashtag sanciona Fátima Novo Muro sem carroça dá pra falar um do curso Isso aí vamos reforçar pedir pra prefeita aí que realmente sancione na íntegra esse projeto porque da sua importância porque nós não retiramos totalmente nós gradativamente vamos vamos retirar quer dizer o executivo vai precisar fazer essa parte então que a gente consiga uma situação melhor pras pessoas que trabalham com isso para os carroceiros e também existe uma grande preocupação social e que os animais não sejam mais utilizados dessa forma então por isso que fizemos as modificações sentando com os defensores dos direitos animais com a parte jurídica da Câmara e com três colegas vereadores que assinaram juntos que contribuíram né? afinal todos todos construímos juntos junto com o vereador Isur o vereador Fernando e o vereador Vlad e Lourenço então isso é um momento assim importante reforçando aí sanciona eu acho que esse tipo de regramento deveria ser feito de cima né? pra baixo que eu digo o governo federal deveria regrar isso né? porque eu acho muito importante a causa animal tudo né? e a causa dos carroceiros também que vivem disso é uma cultura no país uma cultura desde o tempo lá o senhor sabe muito bem melhor do que eu que o cavalo foi usado como meio de transporte assim como tem pessoas que tratam mal os animais tem pessoas que tratam como um carro de luxo muito bem e tal e eu acho que tem que ser discutido muito bem isso aí como tá sendo mas eu também acho que deveria o governo deveria puxar pra ele essas responsabilidades por que eu tô falando isso porque vamos supor aqui em Novo Hamburgo a prefeita sancionou o projeto daí ali em Campo Bom não o cara tá ali na divisa de Novo Hamburgo em Campo Bom ele continua tendo a carroça e continua trabalhando em Campo Bom e a causa então totalmente não foi abraçada claro que tem que se começar por um lugar mas deveria se começar lá por cima é que esse é um projeto que deveria ser encaminhado inicialmente pelo executivo acontece que o ex-vereador Fufa encaminhou e ficou muito tempo também na CCJ ou como aqui nós dizemos a COJUR a Comissão de Constituição e Justiça era um ano eleitoral era um ano difícil também assim com a polêmica toda que se criou e aqui não é a minha defesa pelo tempo que ficou na COJUR porque na verdade isso caiu no nosso colo e e eu digo assim quando nós nos dispomos quando eu me dispus a estar na Câmara é para avaliar na íntegra os projetos e o que vem por isso que eu pedi vista logo na primeira sessão assim como eu acho também vereador não sei se o senhor concorda comigo e Rodembus também o senhor que a questão do Uber logo logo vem aí e deveria ser uma questão tratada pelo governo lá em cima porque o cara mora aqui no Hamburgo aqui no Hamburgo e não pode trabalhar ou pode daí em Sapucá ele não pode em Xangri lá não pode então fica uma coisa estranha assim como eu vi esses dias um empresário falando que ele tinha que transportar seus produtos químicos com 350 tipos de alvará diferentes e daí estavam tentando passar uma lei que cada município teria que permitir ou não a passagem de caminhão com produto químico para a sua cidade ele disse como é que eu vou entregar um produto meu numa cidade sendo que eu tenho que passar por 40 e poucas antes como é que eu vou chegar nessa cidade se não tem uma pode ou não daí uma eu tomo multa a outra eu não tomo multa então eu acho que o governo federal deveria assumir mais as coisas assim desse tipo sabe que não adianta tu regrar num lugar no outro não então eu acho que essa é uma discussão que também deveria ser feita a âmbito nacional muito bem olha daqui a pouco tem o programa de esportes mas hoje à noite já vamos falar em esportes Esporte Clube Novo Hamburgo joga às 20 horas e 30 minutos o senhor já é camiseta anilada Esporte Clube Novo Hamburgo Altair? eu fui presenciar a vitória de 4 a 1 sobre juventude na última semana e já estou com o coração nas cores azuis azul e branco do lado do nosso grande time de Novo Hamburgo que seja que seja o campeão e vamos ganhar mais uma vez lembrando que o programa Sem Noção o programa TV Games está aqui na TV há quase 8 anos e há 8 anos há 7 anos na verdade torcemos para o Novo Hamburgo sou gremista e tal agora o Grêmio está em alta e tal poderia mudar o discurso mas há 7 anos eu sempre venho falando no programa que eu me prontifiquei a torcer pelo Novo Hamburgo no gauchão pelo menos porque o gauchão é o Inter e o Grêmio ganha agora o Inter ganha não sei quanto tempo então tem que dar espaço para o Novo Hamburgo para as outras equipes e eu sou anilado no campeonato gaúcho depois depois vamos quebramos coisa boa olha só Gatinha Verão o grande concurso Gatinha Verão está retornando Grêmio Atiradores Novo Hamburgo acontece dia 25 de março no Grêmio Atiradores e as inscrições já estão abertas Grêmio Atiradores da nossa cidade é um grande clube também da nossa cidade e que merece todo o nosso respeito toda a nossa consideração Hugo Gríndias esteve aqui na semana passada conversando conosco sobre aquele evento do Bicicross 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 noturno você é um Hugo que tem filho campeão mundial filho campeão mundial de Bicicross então a gente tem que dar valor para esse esporte que levou o nome de Novo Hamburgo para o mundo então dia 25 de março no Grêmio Atiradores Novo Hamburgo o retorno do Gatinha Verão o grande concurso de beleza infantil de 4 a 18 anos de idade infantil pré-adolescente e quase adulto já também portanto eu estou fora desse grupo nessa aí o senhor não vai poder participar estamos ainda não carnaval infantil sociedade ginástica de Novo Hamburgo está aqui vou mostrar o cartaz esse aí eu já paguei um mico na minha infância valeu mãe valeu mãe eu tenho uma foto devia ter trazido tem uma foto lá em casa vestido de índio com a tanga lá com 9 anos de idade isso aí a mãe fez com tanga olha aqui carnaval infantil sociedade ginástica de Novo Hamburgo está aqui na terça-feira a partir das 15 horas então com a animação da turma do pirulito famosíssimo se já tiver voltado da praia tiver voltado de Arambaré só vem pra cá vamos curtir esse carnaval esse que é um carnaval esse infantil acho que é um dos carnavais infantis aí mais conhecidos eu acho que é um dos maiores do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul eu ia falar do Rio Grande do Sul pra se encerrar mas eu acho que é com certeza no ano passado mil e duzentas crianças olha só sabe o que é isso mil e duzentas crianças no carnaval e é um carnaval sadio um carnaval bonito leia-se no mínimo leia-se no mínimo em três mil pessoas porque cada criança com seu pai ali e tal com sua mãe e hoje à noite não dá pra perder também depois do Esporte Clube Novo Hamburgo da vitória do Novo Hamburgo sobre o São Paulo hoje à noite você pode ir pro vermelho e branco da sociedade ginástica que é o carnaval esse também já paguei mico mas é de outro tipo passei um pouquinho na cervejinha vai pra casa passou demais eu nunca paguei mico nesse carnaval é um dos melhores também né já paguei mico em algum carnaval eu pulei só uma vez carnaval eu nem sei se eu nem me recordo se teve alguma talvez mas foi foi bom foi bom assim porque as gatinhas ficaram em cima tu te lembra tu te lembra dele se tu te lembra se tu te lembra as gatinhas deram em cima dele ele nem era vereador ainda ele tava escrevendo se é o primeiro ou o segundo dia vamos lá um abraço pra esposa de Felipe pra Fernanda e o teu carnaval já pulou muito carnaval já pulei muito carnaval porém isso já faz tanto tempo que eu já nem me lembro mais faz uns dois ou três anos precisando de ser relembrado com momentos como que aconteceu ontem lá no sinfonia hotel residência é bom demais é muito bom é bom demais olha eu vou ver se o Pedro consegue as imagens pra nós Pedro não sei se tu vai se tivesse conseguido o programa o programa a tarde de hoje pelo menos as imagens de ontem à noite lá no sinfonias que tu tiveres aí já prepara pra gente bom no domingo no domingo agora vou falar de uma coisa tão estranha a gente tá falando de tanta coisa alegre vou falar de uma coisa alegre também no cemitério municipal no cemitério municipal de novo meu Deus olha só no cemitério municipal eu vou estar lá no domingo mas aí vai ter carnaval lá não a gente vai estar gravando um curta-metragem mais um curta-metragem da paranoia produções preparando um texto um roteiro do Gilberto Vepo que é um historiador um cara que escreve livros também poesias aqui de Novo Hamburgo ex-funcionário do Banco do Brasil da nossa cidade A Menininha um roteiro nossa que tenso eu adaptei do Gilberto pedi pro Gilberto escrever pra nós um roteiro pra paranoia e ele escreveu no final do ano passado já um roteiro chamado A Menininha eu fiz uma livre adaptação dele Suspense no cemitério municipal de Novo Hamburgo gente hoje à tarde nós vimos as fotos nós tivemos que fazer fotos de lápides dos atores que trabalham na peça meu Deus do céu foi sinistro a gente diz aquelas fotos eu não posso nem olhar pra elas vamos gravar o curta quando terminar ó boca fora no cemitério pressupõe-se que é suspense sim suspense e a menininha é uma história que vocês vão adorar apaixonante surpreendente e vai pro festival de cinema de gramado se Deus quiser olha aí hein vamos lá vamos pro nosso ponto final então nós estamos chegando no final do nosso programa nós temos um minutinho cada um ainda pra falar um pouco sobre os assuntos pertinentes que vocês gostariam quem gostaria de começar? obrigado aos telespectadores a você Fernando ao Pablo e ao Altair Ribeiro também pelo convite e certamente em breve vamos conversar bem sobre isso e realmente cumprimentá-lo pelo trabalho que você faz que sem dúvida já é mas se tornará ainda mais um diferencial pra Novo Hamburgo e pra região e a todos bom carnaval e com cuidado com cautela com trânsito com bebida com várias questões são importantes pra que todos tenham cuidado e cuidado com os outros então bom carnaval bom feriadão bom final de semana Pablo teu ponto final é na mesma linha do Felipe vamos cuidar agulizada na estrada eu que nem eu vi hoje cedo com 40 minutos de monitoramento na Freeway já tinham sei lá 400 parece que 400 carros autuados em alta velocidade passando sendo que a Freeway é 110 então estavam a mais 120 km por hora andando e às vezes por causa de 20 15 minutos 20 minutos se perde vida e se tira vidas de outras pessoas que estão ali de repente andando na lei enquanto tu está falando pode continuar mas eu já vou nos mostrando as imagens de ontem à noite lá do carnaval no sinfonia olha lá olha essa essa é a Dóris essa aí prepara o origami olha simpaticíssima essa senhora quantos anos o Drogela 83 anos 83 anos de idade uma guria nova uma guria nova eu digo que eu tenho minha avó de 94 que nem o Felipe tem a tia de 96 então tem bastante tempo olha aí na festa de ontem à noite os comens ontem à noite mostrando isso essa hora e o Vanderlei ele esperando a pizza do Rodrigo olha só maravilha olha aí e precisa outra coisa sem ser de feedback do que é o lugar pela cara das pessoas de alegria não precisa olha só cantando depois alegres olha lá algumas já a Dori já puxando o trenzinho olha lá olha lá que as pessoas ali que trabalham ali no hotel ali nessas casas assim que cuidam dos idosos tem que ser pessoas que realmente amam aquilo ali que não é fácil o trabalho muitas vezes de cuidar essas são imagens do programa até hoje à noite que vale ao ar imperdível Altair teu ponto final bom carnaval a todos os foliões os foliões desse importante momento nosso e colocando o convite para que todos tenham a oportunidade de saber como que nós podemos oferecer bons cuidados aos idosos não só de Novo Hamburgo como de toda a nossa região gaúcha boa noite nós agradecemos e olha aí gente o carnaval vamos nos preparar olha lá aí olha só solta o som aí que eu quero ouvir olha só todo mundo convivado aproveita o carnaval cuidado muito cuidado nas estradas coloca essa nota aí para ela fazer e vamos que vamos olha aí opa esse é o carnaval Vale TV muito obrigado pela participação de vocês obrigado os espectadores Altair obrigado as contas estão abertas aí para você quando quiser tá bom Fábio bom carnaval tchau aproveita e tchau para vocês e até a segunda feira com mais Estação Hamburgo vem aí o Esporte na TV e dá o dinheiro aí E tchau E tchau e E e e e e e e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho